Olá gente, tudo bem com vocês? Então, estou vindo hoje aqui para dar uma dica de economia, tá? Isso aqui são sobras, né? A receita grande que eu fiz sabão e que eu raspei e que eu cortei as rebarbas, né? Então, nós podemos dizer o que? As sobras do sabão que ficam sobre a mesa, eu junto tudo. Então, como esse aqui deu muito, então eu quero ensinar você a reaproveitar. Vai ficar perdido? Posso transformar em pasta? Sim, mas hoje nós vamos tentar aqui, tá? Com vocês, junto com vocês, transformar em um detergente. Olha, a quantidade é grande. Aqui eu fiz um total de 7 litros, vocês estão lembrados? Eu cortei muita rebarba até acertar o sabão, botar ele direitinho para poder estar enrolando e vendendo. Não gosto de vender de qualquer jeito. Por isso que tem essas sobras todas aqui e eu também não fiz só para o canal. Então, juntei da mesma coloração. Então, está aqui agora, tá? Vou pegar a água quente. Bom, gente, eu falei água quente, mas na verdade é água fervente, né? Nós vamos dar início aqui, gente, com um litro de água fervente, tá? Ó. Vamos mexer aqui, eu tenho mais um litro ali, tá? Eu posso mexer com o mixer, Andréia? Pode. Você tem o mixer? Você tem a batedeira? Pode sim. Pode dissolver isso no mixer ou na batedeira que vai ser mais rápido. com certeza vai ser mais rápido. Ok? Nós queremos saber aqui quanto que vai dar em líquido, total de líquido. Eu não pesei, né? Eu vacilei, devia ter pesado, né? Mas vocês viram ali a quantidade que foi de sobras de sabão. Então, são sobras de sabão. Então, Andréia, eu posso fazer isso também com sabonete? Claro, vai fazer um excelente sabão. Claro que sim, tá? Então, a gente vai pegar ali, ó, mais um litro de água fervente e vai colocar aqui a bola. Isso. Olha aqui como é que tá rápido, viu? Eu vou dissolvendo aqui e já volto. Bom, gente, aqui, ó, já totalmente dissolvido. E olha como vocês estão vendo aqui, que tá bem grossinho, bem espesso, tá bem quente. A mexida aqui foi boa. Eu tô pensando até em colocar nesse balde aqui, que ele cabe sete litros, tá, gente? Não sei se vão dar sete litros, porém, eu vou colocar aqui mais um litro de água. Só que agora eu vou colocar em temperatura ambiente, que eu quero ver como é que vai ficar. Se nós deixarmos assim, ele vai se transformar numa pasta. E a gente quer que ele se transforme num detergente, não é mesmo? Agora nós temos que ver como é que vai ficar a densidade dele. Se ele vai ficar bem viscoso, se ele vai endurecer. Então, como eu falei pra vocês, eu vou botar mais um litro de água, ok? E vou transportar pra cá. Colocando mais um litro de água em temperatura ambiente. Dois litros de água fervente e dois litros de água em temperatura ambiente. Agora nós vamos fazer a transferência pra cá, tá bom? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Sim. Nós vamos transferir. Agora aqui, nós vamos pôr mais um ingrediente. Que é pra dar mais potência ainda. Esse é o nosso detergente ou sabão líquido, tá? Que é uma colher de sal. Potencializa. Espeça, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem um bom espessamento. Uma colher de sopa só, gente. Olha isso. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Se não estão vendo, vão ver agora. Isso. Bem espesso, ó. Com uma colher de sal. Isso somente com sobra, gente, tá? O sal aqui, ele foi somente pra poder potencializar. Não esqueçam que isso aqui são sobras de sabão, tá? Então você pode... Sua sobra de sabão, você pode fazer pasta, pode fazer detergente, sabão líquido, tá ok? Até mesmo multiuso. E tá com muita espuma. Eu vou colocar aqui mais um litro de água. Gente, o que que eu vou fazer, ó? Lavar, tá? E vou lançar ali. E aproveitar, né? Custa nada. E lá vamos nós. Fazendo besteira. Olha, gente. Vou colocar mais um canego de água. Como eu disse a vocês, esse balde aqui nessa marca, ele tem sete litros. Pelo jeito, nós vamos ter que modificar, né? Mas isso a gente só vai ficar sabendo amanhã. Vamos deixar ele descansar, tá bom? Não se esqueça. Só colocamos água e uma colher de sal, de sopa de sal. E você pode fazer daí um detergente, um sabão líquido, um sabão multiuso pra você lavar calçada, lavar seu banheiro, tá? Não esqueçam. Nós só colocamos uma colher de sal aqui pro nosso aproveitamento, tá bom? Das sobras de sabão. Vamos aguardar, então, até passar algumas horas, esfriar. Assim, nós voltaremos para saber como é que vai ficar essa receita. Correto? Ó. Beijos no coração de vocês. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso detergente feito, gente. Com as sobras, com as sobras do nosso sabão. Pode ser feito com sabão que sobra um pedacinho na pia. Pode ser feito com tudo isso. Isso aqui eu fiz com as sobrinhas que eu fui cortando do meu sabão, acertando ele. E fiz pra vocês, pra que vocês não... Vejam que não perdem nada, entendeu? Aqui nós não perdemos nada. E olha que maravilha. Um dia depois de nós deixarmos ele descansando. Que beleza. Olha. Perfeito. Maravilhoso. Agora nós vamos fazer o teste da espuma, tá? Aqui nós temos uma esponja, tá? Tá suja aqui da minha mão, tá? Aqui temos a água. Vamos lançar um pouco aqui. Deveríamos ter molhado a esponja, mas... Foi sem molhar, vai assim mesmo. Não precisou nem molhar, gente. É muito bom. Excelente. Então, gente. Esse tipo de receita aqui eu quero que vocês façam. Receita econômica. É uma boa dica pra dona de casa. Não perder. Às vezes fica aquela sobra, né? De sabão. Um monte de pedacinho. A gente acaba perdendo a paciência e joga fora, né? Não joga não. O que você vai fazer? Você vai juntar todos eles. Vai pegar a água fervendo. E vai dissolver esses pedacinhos. Depois acrescenta uma colherzinha de sal, de açúcar, bicarbonato. Tá pronto seu detergente. Ou, aqui, pela quantidade de espuma, gente, até um sabão líquido, tá? Então, não joga aquele pedacinho fora, não. Vamos aproveitar essa boa dica. Vamos aproveitar essa dica econômica, tá bom? Então, quero ouvir seu comentário, André. Realmente eu fiz e deu certo. É só aproveitar, gente. Ah, mas eu fico com nojo. Nojo por quê? Se é sabão, é coisa queimada. Se tá sujo, você lava o sabão, prepara ele pra estar preparando o seu detergente. Tá ok? A gente não tá fazendo nada sujo, gente. Ao contrário, a gente tá economizando. Então, deixo pra vocês um beijo enorme no coração de vocês. Quero agradecer muito por tudo, até hoje. Tudo que vocês fazem e falam e comentam diariamente. Eu recebo mensagens no meu WhatsApp e falo com essas pessoas. Elas me pedem receita e eu passo, graças a Deus, tá bom? Quero continuar contando com você. Então, deixe seu like pra mim. Se você achar que eu devo, que eu mereço, tá bom? Deixe meu like, deixe seu comentário, que é muito importante pra mim, tá bom? Beijo no coração. Beijo no coração.